A CIDADE NO BRASIL Pelo amor de Deus, para com essas desculpas Então, aguenta firme O objetivo desse jejum é a união e o fortalecimento da igreja A unificação da visão da igreja A sua igreja, ela tem projetos, ela tem planos Então você precisa estar parte disso Através do jejum, da oração, da consagração Você faz parte E queridos, vou te dar três opções nesse jejum Primeiro, tirar três coisas que você mais gosta Pelo amor de Deus, não tem palavras que você vai tirar de vir da igreja De ir na cela Eu estou de olho em vocês Então, tirar três coisas que você mais gosta Ingerir somente frutos, legumes e verduras Eu estou numa polêmica Porque lá na minha cela eu fazia com a organização E fiquei sabendo que era churrasco Como é que eu vou fazer? Oh Jesus E o terceiro é jejum total De meia noite ao meio dia Durante quarenta dias E nós vamos estar olhando Meio dia, seis da manhã Meio dia e meia noite Então vai se preparando Querido Busque de Deus Você precisa estar ali cessado em Deus Então, vale a pena No final você vai ver Como que nós vamos, seja esse ano O chave de ouro Em nome de Jesus Amém? Amém E dia 15 é feriado Feriado de quem? Proclamação da República E o aniversário Da minha Da nossa igreja Quarta-feira Meu Deus Meu Deus Vocês estão me motivando Aleluia O que o Sérgio vai achar disso? Vocês permitem, Sérgio Deus te abençoe O que ele vai achar disso? O aniversário da sua igreja No Brasil Da sua igreja Amém A pastora de mãe Estava com a blusa bonita Estava com a triangular Agora não vem Mas está feia Mas tudo bem Então, querido Dia 15 Um às 18 horas Ao invés de ser culto Às 19h30 Para te ajudar Nós vamos fazer o culto Às 18h Uma festa linda Amém? Amém Vai ser uma festa linda Então, se você venha Com a camisa Com a cor do Brasil Amarelo Verde, azul Você precisa vir Por mim Vamos mandar filmar Sérgio Fechado? Vamos mandar filmar Vai ser uma festa linda Para Jesus Em nome de Jesus É, gente Me ajuda Que eu te ajudo Então, 18h Em nome de Jesus Olha, vai ter dança Vai ter louvor Vai ter muita coisa Tive Entrada das bandeiras Então, vai se preparando Que nós temos uma festa linda Em nome do Senhor Jesus Queridos Outra coisa Nós estamos aí No novembro Ah não Outra coisa Quando você entrou Na sua igreja Você viu algo Diferente nela? A bandeira A bandeira A bandeira Se você passar Pela porta Me ajuda Quando você Me apetece Observe tudo Amém Jesus Observe tudo Nós estamos Um só corpo Então, na porta Tem uma bandeira Do Brasil Arteada Colocada Em cima da porta Ao pedido Do nosso pastor Mário de Oliveira Nós estamos Colocando Em visão de Manifestação Pacífica Nós estamos Arteando A bandeira Do Brasil Nas igrejas Esquadrangular E eu queria A pedir Você carinhosamente Você que tem Uma bandeira Do Brasil Na sua casa Colônia também No muro Na janela Na porta Nós estamos aqui Tendo a manifestação Pacífica Pelo nosso Brasil O que acontece É que muitas pessoas Têm amaldiçoado A sua nação Têm amaldiçoado O seu Brasil E é brasileiro Querido Se você quer ver O seu Brasil Transformado Comece a orar Por ele Feliz é a nação Cujo Deus É o Senhor Então abre a sua boca Para liberar Uma palavra de bênção Pelo seu Brasil Pelo seus representantes Em nome de Jesus Não vai amaldiçoar não Chega A sua boca Para abençoar Em nome de Jesus Amém? E dia 15 Agora Cadê os homens aqui? Abençoado Eu vou te dar uma chance Cadê? Eu Só os homens Fingam de pé Se tiver um homem sentado Vocês têm uma chance Homens Para você que está aqui Isso é um Eu estou te convocando Você Em nome do Pastor Adão É Tirei 18 de novembro Teremos aqui O encontrão de homens Regional Lembrando que o novembro É o mês azul Onde você Homem precisa Se cuidar Cuidar desse corpo Lindo do Senhor de Deus Essa matéria Porque o Senhor O corpo é feito Do Espírito Santo E para Peste Rosa De achar que você Não precisa Ele médico não Porque depois Que você fechar o olho Eu vou lá Para você Na sua matéria Então procura Um especialista Se está ficando Valando Procura um médico Clínico Faça um check-up Precisa Muitos homens Estão morrendo Porque não estão Precabendo a sua saúde Então dia 18 de novembro Sábado Às 19h30 Vamos ter que O encontrão de homens Regional Você é o nosso convidado Para estar aqui Bem novo De Jesus Amém Amém Vocês estão me deixando Amém Eu quero consertar algo aqui Se é domingo Mulheres Quando você trazer os homens Para a igreja Vai para a praça Viu Homens Venha tranquilo Porque ele está aqui As esposas vão Para a praça Para o nosso convidinho Vai ser chique Em nome de Jesus Queridos Eu vou fazer um sorteio Aqui agora Esse sorteio Nós estamos ajudando Os júriores É isso mesmo O evento Vai acontecer Aos júriores Em nome de Jesus Agora eu vou fazer duas coisas Se sair O pudim Olha o meu amigo ali O Bruno Gustavo Sem chance Já vou cortar Viu Bruno Vamos ver Que é a nossa Vamos juntos Quem comprou Quem comprou Quem pensou o pudim Nossa Princesa Amor da minha vida Olha aqui Na minha direção Aqui Dá um sorriso Isso É você que ganhou o pudim Marinha Você Marinha Marinha É gente Esse fogo é fácil Queridos Senhoras com os seus pés não posso deixar também de horário sem horário, nós estamos passando um pouco queridos a nossa igreja a nossa igreja eu tenho observado, nós estamos acompanhando algumas pessoas e tem muitas pessoas que se encontram com entes pessoas que se encontram enfermas eu tive que fazer algumas visitas eu fiquei pensando de ontem para hoje como que a nossa igreja está precisando ser cada dia mais acompanhada e o que acontece também, nós não ficamos sabendo quando as pessoas se encontram em uma situação delicada que não chega até a nós então quando você souber que alguém está passando por um momento difícil, delicado nos avise, nos procure porque nós queremos atender, nós queremos ir lá orar, abençoar também então, você que está aí agora você que tem algum familiar que se encontra doente que se encontra enfermo nesse exato momento eu queria que você colocasse a sua mão direita na altura do seu coração isso você que está tudo joia lá na sua casa com a sua família feche seus olhos também nós fizemos esse ato profético nós apresentamos a Deus e vamos agora essas pessoas que estão com as mãos colocadas na altura do coração querido, você não sabe como que é difícil quando alguém dentro da nossa casa se encontra doente isso desestuda toda a família balança toda a família então, feche os olhos agora Senhor, meu Deus e eterno Pai neste momento meu Pai nós oramos a favor de cada pessoa meu Pai que se encontra agora representando a Deus um ente querido meu Pai que se encontra Deus talvez internado hospitalizado no inferno meu Deus aonde é que ele esteja agora meu Deus que o anjo da cura faça-se agora aonde essa pessoa que estiver agora e que haja a cura pelo poder do nome de Jesus meu Pai nós liberamos a palavra de cura meu Pai sobre esse povo agora meu Deus nós sabemos como é difícil meu Deus mas o Pai que já vai me matar não vai destruir mas o Senhor vai matar a vida e vida com abundância meu Pai que a pessoa que estiver agora hospitalizada em mim agora o nome do Senhor agora meu Pai que a saúde venha ser estabelecida em nome de Jesus faça a tua vontade faça o teu querer é o que nós pedimos em nome de Jesus o amor de entre para os céus Senhor meu Deus e a minha Pai neste momento meu Pai eu quero te agradecer pela vida meu Pai o Deus a vida do pastor meu Pai o Deus que eu possa sentir conto com a vida dele meu Pai da Juliana meu Pai e da sua família meu Deus que o Senhor possa operar grandiosamente através dessas vidas e que aonde ele for que a cabeça do Senhor seja sobre a vida dele vem no nome de Jesus Deus eu louvo o Senhor meu Pai cada vida aqui presente meu Deus que aonde teu povo chegar que a cabeça do Senhor seja por ele meu Pai preparando para poder voltar para os nossos pais livra teu povo de todo mal da para perdida do assalto do obstinário meu Deus e guarda teu povo de tudo aquilo que não presta em nome de Jesus meu Deus e aonde teu povo trocará as chifras dos pés abençoado será e que o grande amor de Deus do Pai a graça do Deus humilho e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos e com todos que permaneçam com paz em nome de Jesus Amém 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 Amém